E agora o assunto é educação, uma ótima oportunidade para quem precisa se preparar para o vestibular. É, amanhã vai acontecer um aulão em Brudenau e toda a comunidade pode participar. A repórter Danube de Souza tem mais informações. Olá Danube, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. O aulão acontece aqui no Teatro Carlos Gomes neste sábado e o que é melhor é de graça. Eu estou aqui com o Edson, que é diretor pedagógico, que vai trazer mais informações para a gente. Edson, uma boa tarde. Boa tarde Danube. Como estávamos conversando, esse evento já se encontra na sua quarta edição. É uma campanha de arrecadação de agasalhos para esse momento que, queira ou não queira, há uma necessidade nas regiões. O nosso intuito é fazer esse trabalho e também contribuir com o aluno em relação à questão da preparação para o vestibular. Nós começaremos nosso trabalho a partir das 7h30 da manhã com o professor Sérgio Murilo Machado, fazendo uma apresentação das obras literárias. Logo após isso, começamos História e Geografia de Santa Catarina com o professor Jader e o professor Jonathan, que estarão trabalhando as principais incidências do que pode ser cobrado na hora da prova. Às 10h35, começamos uma palestra com o comandante, tenente-coronel de Almeida, do 23º Batalhão, falando a respeito da carreira militar. Às 10h30, começamos nosso trabalho com o Alexandre de Miranda, que é ator principal, e ele vai simular todos os aspectos de ansiedade do vestibular. Não só o aspecto cognitivo, mas a questão física, psicológica, interagindo com todos os professores do acesso à educação, em um momento que realmente é um momento de interação, diversão, mas fundamentalmente conhecimento, aquilo que é reincidente, o levantamento de incidência das principais questões cobradas nesses últimos 10 anos de vestibular a CAF e o DESC. Então, um momento bem interessante que eu convido a todos, basicamente, o que nós temos é... qual que é a troca? O agasalho, basicamente, né? São 100 ingressos que nós temos disponíveis ainda, e o aluno que quiser mais informações, entre em contato ali com a gente também, a equipe de coordenação pedagógica vai estar disponível para atender todos os alunos através lá do site acessoeducação.com.br. Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista. Amanhã, então, a partir das sete e meia da manhã, esse aulão é uma ótima oportunidade para quem precisa ir se preparar para o vestibular de inverno, para o Enem, então é só chegar aqui no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau. Eu volto com vocês aí no estúdio do Jornal do Meio Dia. Obrigado.